Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teatro Elis Regina, local onde ocorrerá a convenção dos 25 anos de Deep Space Nighting com a presença de René Obengenois e Richard Arnold. Quero levar você a um tour ao teatro, que é maravilhoso. Venha cá, aqui é a porta de entrada. Você chegará, entrará aqui e conheça o teatro por dentro. Para quem estava com saudade do Teatro Elis, aqui está o Teatro Elis, todo reformado, bonito. Lá o palco, todos os lugares dão um visual muito bom da tela, do palco. Então nós temos a imagem do palco muito boa. E a disposição das cadeiras. Você estará bem servido, cadeiras confortáveis. Vamos sentar. E aí é só acompanhar a presença de René Obengenois. Boa convenção para você. E aí Legenda Adriana Zanotto